Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento, Scanix Construtora, concretizando os seus sonhos. Olá, querido, querido ouvinte CBN, eu tô chegando com mais um Viva Casa. Eu sou Luciane Mamoré e este é o nosso programa que fala sobre decoração, arquitetura, paisagismo, design. É o programa que fala sobre o que a gente mais gosta, que é a casa da gente. Hoje, o nosso tema é uma casa temporária. Todo mundo já esteve ou estará num lugar assim, por motivos felizes, como receber uma criança, outros nem tanto, com a recuperação de uma doença. Mas todo mundo, um dia, vai precisar de um lugar desse e precisa que ele esteja adequado, bacana. E hoje, o nosso tema são hospitais e clínicas médicas. E para esse bate-papo, eu recebo aqui as arquitetas especialistas nesse tema, a diretora regional da Associação Brasileira de Desenvolvimento para o... Edifício hospitalar. Do edifício hospitalar, é, pessoal? Para a gente aprender a sigla, a gente já... A Denise Demergian, bem-vinda, Denise, pela primeira vez aqui no Viva Casa. E também, pela segunda vez, a Maria Tereza Corrêa, que é coordenadora de marketing aí da associação também. Bem-vinda, Maria Tereza. Obrigada. Antes da gente começar o nosso bate-papo, gente, eu quero lembrar o amigo e amiga ouvintes que amanhã, dia 1º de dezembro, a CBN Campo Grande está fazendo dois anos aqui na nossa cidade. Há um ano, nós estávamos celebrando o primeiro aniversário da emissora lá na Casa Cor, e foi assim, ó, num piscar de olhos, que já são dois anos e seguindo, contando. A rádio que toca notícia tem uma programação super diversificada. Atendendo os ouvintes aí em diversos assuntos, eu tenho a honra de contribuir com o tema da arquitetura, da decoração e do design. E eu quero aproveitar esse momento para mandar um abraço para o seu Rosário, para o Estevam Congro, do Grupo RCN, que tiveram aí a iniciativa de empreender, trazer a CBN aqui para Campo Grande, e rapidinho já estamos completando dois anos. Parabéns também para o André Castro, toda a equipe comercial, para o time de técnicos, jornalistas, colunistas especializados em suas áreas, que dão brilho aí na nossa programação e, como eu disse, uma honra fazer parte desse time. Semana que vem, gente, vai ser toda de comemoração, sorteios diários de brindos. Eu convido você, querido e querida ouvinte, a participar, afinal, é tudo por vocês. Todo esse trabalho é para você, por você. Então, participe e eu convido para participar também do programa Agora. Estamos ao vivo no arroba CBN Oficial, no Facebook e também pelo WhatsApp, 999-323-500. Ufa, agora sim, vamos lá falar sobre arquitetura hospitalar. Meninas, vocês também estavam aqui no bastidor comemorando também dois anos desse trabalho permanente pelo desenvolvimento desse trabalho aqui em Mato Grosso do Sul. Queria que vocês fizessem um breve relato do que, como que chegou a associação e o que vocês vêm desenvolvendo aqui no Estado? Com palestras, com capacitação? Pode falar, Denise. Ah, tá. A gente começou esse trabalho em 2017. A gente teve contato pela primeira vez, através do nosso curso de especialização, porque um dos nossos professores era, inclusive, o presidente da associação, o professor Márcio de Oliveira. E aí a gente viu que era uma coisa muito interessante no sentido de dar continuidade ao estudo focado nessa área, porque é uma área que está sofrendo bastante modificações. A medicina tem avançado bastante. As prerrogativas do atendimento ao paciente, as questões ligadas à tecnologia, tudo isso está se alterando, está se modificando. E ter essa associação como um veículo propulsor na busca desse conhecimento, dessas inovações, é muito gratificante. Então, quando veio essa tarefa, a gente abraçou essa causa e estamos aí na luta. É uma série de legislações e muitas coisas específicas para atender essa área, né, Maria Tereza? E a Márcia Rondon, que trabalha na Vigilância Sanitária, arquiteta, estava fazendo conosco o curso. E era um sonho dela. Ela participou da BDH-BR várias vezes, né, participando de congressos. E ela tinha muito interesse também que chegasse para Mato Grosso do Sul. Na época, por problemas de saúde, ela não conseguiu manter na nossa associação. Associação, ela começou conosco. Então, assim, é uma forma da gente estar presente, estar mais próximo de tudo o que está acontecendo dentro dessa evolução grande que tem nessa área, né. Então, foi muito importante. É uma associação sem fins lucrativos, né. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com patrocinadores, né. E, assim, são preços irrisórios para participar das palestras, dos workshops que nós proporcionamos. Então, hoje o principal foco é trazer mesmo conteúdo, palestras, workshops. É conteúdo científico. É atualizar, realmente, nós e nossos colegas. Dá para dizer o grupo, o que que Mato Grosso do Sul tem de pessoas, de profissionais especializados? Já tem um bom número ou ainda pouca gente. A gente tem, assim, atuando mesmo, nós temos várias pessoas que são associadas nessa área, em torno de 27 pessoas, né, no estado inteiro. Então, é um grupo pequeno ainda, um conhecimento bem restrito mesmo, né. Exatamente. Mas, a intenção mesmo, assim, porque nós somos, a BDH, na verdade, ela tem 17 regionais, né. Então, nós somos praticamente, acho que, uma das penúltimas que foi instalada aqui. E, assim, todo o propósito, na verdade, é justamente fazer, difundir esse conhecimento e fazer com que as pessoas, que são envolvidas nos serviços de saúde, tanto os gestores, técnicos, médicos e os projetistas, né, tanto engenheiros, arquitetos, todos os profissionais, na verdade, que trabalham nesse âmbito, né, possam ter acesso ao que tem de mais novo, a cases, de repente, bem-sucedidos. Então, assim, a gente procura, né, na nossa, entre a curadoria, trazer assuntos que a gente acha que são pertinentes, coisas que a gente vê que deu certo em algum lugar, que, de repente, seria interessante para ver. Total curadoria. Total curadoria da associação, entender, editar quais são os assuntos, que é muito diverso, né. Não é só para arquitetos, entendeu, e engenheiros. Não é só para essa área técnica, é para a área geral. Para a área técnica de edificação. De edificação. Mas também atende o pessoal da área da saúde. Da saúde, porque o projeto, para ele sair bem feito, ele tem que ter o envolvimento de todos. Então, toda construção de prédio tem uma complexidade. Vocês diriam que é 100% mais complexo um hospitalar, assim. É muito mais complexo do que um prédio corporativo para outros fins. É porque tem mais disciplinas envolvidas. Desculpa, Teresa. Você tem, assim, várias atividades acontecendo num mesmo edifício, né. Então, você tem atividades do atendimento ao paciente, né. Você tem, desde a parte de, às vezes, entrada no pronto-atendimento, até a internação clínica, cirurgias, né. Várias outras coisas. E você também tem hotelaria, você tem serviços de hotelaria, serviços de limpeza, serviços de manutenção. Tem todo esse fluxo que tem que ser trabalhado. Respeitado e tem toda uma questão também de manutenção, de higiene, de... Exatamente. Você tem que ter os cuidados, segurança do paciente, né. Então, você tem as instalações. As instalações elétricas, hidráulicas, né, de gases, ar-condicionado num hospital, ela atende legislações específicas, porque elas precisam ter um cuidado para que, por exemplo, você não tenha nenhuma falha no atendimento, no fornecimento de energia, que você tenha o ar-condicionado dentro das condições adequadas para não existir infecção, né. A automação ligando tudo isso. E o projeto pode resolver ou por fim a um serviço totalmente. Exatamente. Ou ele pode ajudar muito o serviço do médico e da equipe médica. Como atrapalhar, inclusive disseminar uma infecção, por exemplo. Infecção hospitalar, se você tiver um fluxo errado. Então, é preciso também que aqueles médicos ou empreendedores da área da saúde que vão construir prédios e clínicas específicas para a área da saúde, tenham o cuidado de contratar profissionais especializados nessa área, né. Exatamente, porque o processo começa com um plano diretor do que vai se fazer. Desde a procura do local e toda a instalação e a implantação. Exatamente. São vários estudos, né. Você, assim, guardar as devidas proporções, né. A gente faz estudos de viabilidade. Porque quando você vai olhar, por exemplo, escolher um local, você vai ver fluxo. Dependendo qual é o empreendimento, é importante você ver o fluxo de acesso àquele local, né. Se, de repente, é um hospital público, se daí tem ponte de ônibus perto, se não tem. Tem toda uma logística. Tem toda uma logística que você tem que... E o serviço de recebimento dos usuários. Isso, tem várias coisas. Eu vou precisar fazer um pequeno intervalo. Eu não sei como é que está o nosso tempo aí, Valdir. Vamos fazer um pequeno intervalo. A gente já volta falando sobre isso. Eu estou de volta. Estamos voltando com o Viva Casa CBN. Hoje estamos falando sobre a casa de todo mundo. Casa temporária. De algum momento na vida, a gente vai estar ali, num ambiente hospitalar. E, para isso, quanto melhor, quanto mais bacana, esse local seja muito melhor. Então, eu estou com a Maria Tereza Correia e a Denise Demidjan, que fazem parte da BDEH, Associação Brasileira de Desenvolvimento para a Edificação Hospitalar. A gente estava falando um pouco sobre toda a complexidade da implantação de um edifício assim, desde o plano diretor, a escolha do local. Mas eu acredito que os desafios sejam o fluxo, tudo isso do que vocês estavam falando, da necessidade. E como trabalhar em forma paralela do que o profissional da saúde quer daquela edificação que o arquiteto e o engenheiro precisam projetar? Ele já tem que ter claro a necessidade que ele vai precisar naquele prédio? Na verdade, tem que criar um grupo de pessoas, de gestores, e elencar um gestor que vai fazer esse trabalho junto com a equipe técnica. De unir as informações e as necessidades. De unir as informações, exatamente. Todo profissional da arquitetura que eu convido e que eu entrevisto aqui no Viva Casa, inclusive na Casa Cor e tudo, a gente bate muito papo, falando sobre a necessidade do tempo de projeto. Que muitas vezes o dono da casa, o contratante, está muito ansioso, quer ver logo as paredes subir. Mas o tempo de projeto, o momento de você pensar naquela construção, é fundamental para a área de hospitalar, imagino, um tanto maior esse tempo. Exatamente. Esse é o design de serviço que nós temos que fazer. Existem pessoas especialistas nessa área que vão fazer o planejamento desde a parte do negócio até chegar no que exatamente vai se resultar. Aí tem a questão também das aprovações. Então, quando você vai desenvolver, por exemplo, um empreendimento, um hospital, você tem uma série de licenciamentos que são necessários para isso acontecer. E aí os empreendedores também, de uma certa forma, muitas vezes lançam mão de FCOs, no caso. E aí você tem essas prerrogativas, no caso, dos licenciamentos já estarem aprovados para que o dinheiro seja liberado. Então, você começa o trabalho muito antes da construção. Porque, assim, começa-se, de repente, a desenvolver o projeto arquitetônico, que eles acabam falando de um projeto base. Dentro desse projeto base, ele tem que estar atendendo as legislações específicas da atividade. A gente tem que ver, no caso, se estão de acordo com a legislação da RDC50, tudo o que se espera, de repente, de um edifício hospitalar. Tem que ver a questão ambiental, se está atendendo também as prerrogativas do licenciamento ambiental, as questões urbanísticas, corpo de bombeiro. Toda a segurança, né? Tem que aprovar, inclusive, porque, por exemplo, como você trabalha com geradores, muitas vezes tem uma carga muito alta de energia, tem que aprovar isso nas concessionárias. A questão dos resíduos ambientais. Tudo isso tem que ter aprovação. Energia, águas, por causa do lançamento de efluentes na rede pública. Uma série de coisas que você tem que fazer antes de você começar a construir. Agora, a gente já falou dessa parte dura, autorizações, documentação. e tudo, mas espera-se mais agora, já, do hospital e da clínica médica. Espera-se que seja um ambiente bonito, confortável. A experiência tem que ser agradável. Fala-se agora de experiência, né? Porque a experiência não é simplesmente oferecer o serviço, um bom serviço adequado. Tem, precisa de todo um olhar. Como que... E o resultado desse tratamento também, né? Porque exatamente você ter esse espaço bem projetado, tanto na parte dos fluxos, como na parte da ambientação, ele vai dar um resultado no tratamento como um todo. No resultado mesmo do tratamento. Então, o conforto térmico, o conforto de iluminação. Vocês trouxeram uma palestra sobre conforto acústico. A intenção até foi mostrar que o conforto acústico, ele favorece na questão hospitalar, né? A gente, às vezes, não tem a noção, assim, da dimensão que a influência do ruído acarreta. Mas, assim, o ruído constante, de repente, um lugar que não tem um conforto acústico, ela pode gerar dor de cabeça, falta de atenção, irritabilidade. E, às vezes, a pessoa não sabe nem de onde está vindo aquele desconforto, né? Por exemplo, é o caso da UTI. A UTI é um dos locais que tem mais influência, né? E você pode fazer um trabalho de acústica para minimizar. Eu sou super sensível ao barulho. O barulho vai me deixando um pouco desorientada. E existem estudos, né? Evidências que falam que, às vezes, o conforto acústico contribui, inclusive, na cicatrização, na diminuição do tempo de internação também. É um dos fatores que contribui. E a luz, Denise? Também veio uma palestra sobre iluminação específica, né? Isso. A questão da luz é primordial, né? Porque o que a gente mais vê, principalmente nos UTIs, é tentar reproduzir os ciclos tricardianos, Porque as pessoas, antigamente, no UTI, você não tinha, agora, acesso à visão externa. Então, muitas vezes, as pessoas que estavam internadas lá e conscientes não conseguiam saber se era dia ou se era noite. Quando tinha janela, a janela era alta. Hoje em dia, o conceito mudou. É, esse conceito mudou. Entra a luz, entra a luz do dia, entra a luz natural. E ter visão externa, inclusive, se você puder, né? Por que que o olhar, antes, era de manter muito controlado, talvez, assim, tudo muito controlado, luz artificial para controlar melhor? Eu acho que não pensava muito, né? No que o paciente estava sentindo, entendeu? Eu queria resolver o problema, né? Eu acho que essa questão do que o paciente sente é uma coisa que foi mais nova, né? Prestar atenção nisso. Que faz sentido para a recuperação. E também para os profissionais, né? Porque, assim, quem fica dentro, por exemplo, um profissional que trabalha o tempo todo numa UTI, ele também, sem uma janela externa, ele também perde um pouco dessa noção do dia e da noite. E essa questão... Ah, desculpa. A questão do dia e da noite. E, de repente, isso pode também acarretar, induzir a uma estafa, a um estresse. E, às vezes, a pessoa nem aperceber-se disso. E o profissional mora dentro de um hospital, né? Eles trabalham muito, né? E aí está, às vezes, mais até que o paciente precisa desse cuidado. Também para a equipe, né? O arquiteto Lelé foi um que fez os projetos dele, integrando a área externa com a área interna do hospital. Então, ele chegou a colocar os pacientes com maca para fora do quarto. Conta aí para a gente direita essa história. Quem que é o arquiteto? Conta para o ouvinte. Ele foi a maior referência, né? Ele foi a maior referência da Rede Sara. Referência, no caso de arquitetura hospitalar, principalmente na questão do uso dos elementos arquitetônicos para... Para deixar mais saudável o hospital. O ambiente. Você tem a luz natural, a ventilação natural, você tem a natureza integrada, você não tem espaços tão fechados. Então, os espaços que têm que ter realmente os fluxos mais cuidados, ele fazia, né? Mas os espaços que poderiam, de repente, ter um fluxo mais livre, ele permitia essa integração com a natureza, que a pessoa pudesse até ter um acesso a tomar sol, né? Porque a energia também do sol é uma energia curativa. Já tem estudos que dizem, né? Que influencia na produção de hormônios, né? Da serotonina, vitamina D, vitamina D. Maria Tereza, falando especificamente sobre paisagismo, você é uma profissional também que tem essa especialização e tem esse amor, assim, pelo paisagismo. Como que você... É uma atenção especial a questão do jardim, da jardinagem para isso? Exatamente. O que a gente vê... O que a Denise estava falando dessa integração da natureza para auxiliar, inclusive, o tratamento? É, exatamente. Hoje, com essa história da tecnologia está muito avançada e a gente tem que pensar bastante que a natureza é muito importante para você criar esse meio termo, né? O que a gente percebeu, até foi a tese da minha especialização, foi a utilização da área externa dos edifícios hospitalares. Porque eu percebi, em pesquisa, que a maioria dos hospitais, eles estavam mais voltados a trabalhar a área interna, com a ambientação interna, e a área externa, que estava, no máximo, um gramado, né? Às vezes, uma fachada com paisagismo. Mas não usava totalmente a área. Como, assim, aproveitando que, pela legislação, você não pode usar, realmente, toda a área do terreno, então, sempre vai sobrar uma área. E essa área a gente tem que usar da melhor forma possível. Então, várias terapias que você tem que fazer durante o tratamento, quando está internado, como a fisioterapia, pode ser feito na área externa. Por que não? Bom, nós não podemos aproveitar dessa área externa. Vocês acreditam que o profissional da saúde já está sensibilizado nesse olhar? Com esse olhar de precisar integrar áreas verdes? Eu acho que esse é um movimento que nós, arquitetos, temos que fazer, entendeu? Até justamente para poder transmitir isso para eles. Faz parte também da... Existe um movimento, sim, assim, pequeno. Mas a gente, assim, eu não posso falar assim, porque talvez até eu consiga estar vendo mais, porque estou envolvida no meio. Mas existe um movimento, assim, de você ver mais a busca para esse olhar focado na jornada do paciente, na jornada do usuário, considerando tanto o paciente quanto o que presta o prestador de serviço. Então, assim, e é o que a Tereza estava falando, essa questão do contraponto natureza com tecnologia. Como a tecnologia está evoluindo de uma forma muito exponencial, também são mudanças muito grandes de paradigma. Porque você, hoje em dia, ou se falar em telemedicina, em prontuário eletrônico, ou se falar em gestão do autocuidado. Então, uma série de coisas que estão incentivando uma melhoria na relação médico-paciente, né? E, muitas vezes, esse tipo de relação, ela precisa do meio físico também para que ela se estenda, né? Não seja uma coisa só virtual. Porque a tendência é essa. A gente está até discutindo um pouquinho antes, falando sobre os hospitais de transição, que, hoje em dia, a tendência para desospitalização, ela está se tornando uma necessidade, né? É uma questão econômica, né? É, para que as pessoas, às vezes, os hospitais sejam realmente ambientes para curar, mas, assim, mais de grande complexidade. É, e não necessariamente para atender uma consulta, que, muitas vezes, faz parte até da nossa realidade. Você não consegue atender, às vezes, uma consulta num consultório. Às vezes, você corre para um hospital para tentar uma consulta e atender uma emergência. Às vezes, não tão... Uma pequena emergência. Uma pequena emergência. Ou seja, com o atendimento básico, você resolve praticamente bem feito, você resolve 80% dos problemas. Ou seja, você não precisa ser hospitalizado, né? Se você tem uma atenção básica correta. Então, isso também é uma tendência. Maria Tereza, vamos falar um pouco sobre o trabalho que está sendo feito lá na CC, que você está à frente desse trabalho. Vocês estão reformulando o que está sendo feito lá? Na verdade, o hospital regional, hoje... Vai abrigar melhor essas crianças. Não, o hospital regional, hoje, tem o setor... Que é a referência, né? É, que tem o centro de tratamento onco-hematológico, né? Que nós, em 1998, que iniciou o hospital do câncer infantil. Naquela época, a cura era de próximo de 10%. Hoje, nós estamos próximos de 70 e poucos por cento. Ou seja, nós estamos com um nível muito similar... De cura muito alto, né? Muito alto, similar, assim, a São Paulo, aos grandes centros. Só Rio Grande do Sul que ganha. É uma referência, né? É uma referência. E agora, nós estamos... Vamos migrar para o hospital do câncer, né? E nós desenvolvemos o projeto. O hospital do câncer aqui embaixo... O Alfredo Abrão. O antigo Alfredo Abrão, que foi em Casacor. É o Alfredo Abrão. Que foi em Casacor em 2014, né? Aquele prédio novo, né? Exatamente. E daí, agora, nós estamos, finalmente, conseguindo um espaço ideal, né? De uma forma ideal. Mas, todo esse resultado que teve no CETOI, lá no Hospital Regional, é resultado do quê? De um projeto que foi feito desde o início, exatamente como a gente tem que fazer. fazendo esse design de serviço, né? O doutor Marcelo fazendo N reuniões. O doutor Marcelo está desde 1998 nesse trabalho, né? Conhece muito do serviço, da atenção. Exatamente. E a ACC, a parceria que a ACC tem com o CETOI, fazendo capacitação, tendo a casa de apoio para as crianças que estão internadas, né? E esse, essa, o trabalho multidisciplinar que tem lá, você consegue resolver o projeto sabendo como que funciona. Que área que vai ser dedicada para as crianças? Em metros quadrados você tem isso de cabeça? Aproximadamente 2.500 metros quadrados. Bacana. Vai quase dobrar o tamanho do que hoje tem no Hospital Regional. Bacana. São três andares. Vai ter a UTI infantil, o andar de internação e o andar que é do CETOI. Aí, para as crianças, tem também uma questão lúdica que precisa ser respeitada. Tem brinquedos? Não, é maravilhoso. Tem uma brinquedoteca. Vai ser bem mais divertido. Tem uma brinquedoteca. Já tem lá no regional. E agora vai ter uma brinquedoteca, tem um cineminha. Tem área para estudo também, às vezes? Tem. Isso já é uma legislação. São atendidas, as professoras vêm para atender. Isso, a sala de aula faz parte da legislação. Tem aula, sim, as crianças não deixam de estudar. Tá bom, gente. Vamos fazer mais um intervalo. Estamos de volta com o Viva Casa CBN. Estamos falando sobre a arquitetura hospitalar. Estou aqui com a Denise Dermidjan e com a Maria Tereza Corrêa, elas que são da Associação Brasileira ABDEH, Associação Brasileira de Desenvolvimento para Edifícios Hospitalares. Nós vamos ter que mexer nessa sigla, meninas. A gente falou de paisagismo, falamos de iluminação, mobiliário, ergonomia, são outros pontos. Então, assim, tem cada canto do edifício precisa de um olhar diferenciado. Os mobiliários também são fundamentais. Exatamente. Se não, a pessoa fica deitada há tanto tempo ou precisa ter uma facilidade. Uma facilidade. A ergonomia também tem que ter um cuidado na questão da manutenção e limpeza. É o material que ele é feito, né? Ele tem que ser esterilizado, praticamente. Forma de tinta, tudo isso? Forma de tinta, fórmica, né? Exatamente. Os tipos que a gente possa limpar. Que tipo de material para não ficar acumulando resíduo e... O design também. Você não tem muita forma de acúmulo, né? Tem uma forma que não acumule. Então, seriam o quê? Formatos mais... São vagas limitadas, imagino, né? Porque são espaços físicos, assim... Isso. A gente tem parceiros, no caso, que nos ajudam com os espaços para a gente realizar palestras. O CAL tem sido um... O conselho está ajudando bastante, gente. Fornecendo o auditório. Nós tentamos... Tivemos recentemente o apoio da Uniprime. Para brigar, para atender o espaço do evento. Exatamente. Tá bom, gente. Estamos chegando ao fim. No final de semana, então, de comemoração, um ano... Dois anos! Dois anos de CBN. Um ano atrás, na Casa Cor, a gente estava brindando. Nós estamos também comemorando dois anos da VBH e MS. Esse número cabalístico, né? Dois anos. É verdade. Gente, muito obrigada pela audiência. Você aí do outro lado. Muito amor, muita paz para todo mundo. E eu prometo que a semana que vem eu volto com novos assuntos e outros convidados. Salve, até lá. Beijo. Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento... Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento... Canix Construtora. Concretizando os seus sonhos.